E aí galera! Bom hoje vou contar um segredo para vocês. Como vocês viram, sou uma versão do Faire só que de uma realidade alternativa. Mas não vou enrolar e já vou dizer o que está acontecendo. Então não replamem nos comentários se vocês ficarem ofendidos com as cenas deste vídeo. O Faire está... Preguiça